Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus Senhor, nós queremos consagrar o Senhor, esse tempo, em torno da Tua Palavra, pedindo o Teu socorro, pedindo a Tua ajuda, pedindo a Tua direção, pedindo que o Senhor, mais uma vez, pela Tua infinita misericórdia e graça, fale conosco Senhor, mais uma vez Senhor, nos abra a Tua Palavra, desde os Teus céus, e ministra o nosso coração a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amados irmãos e irmãs, vamos abrir aqui as nossas Bíblias, primeiro, Galatas capítulo 4, versículo 19, Galatas capítulo 4, versículo 19, aqui nós vamos para o último estágio da vida de Paulo, Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Primeiro Timóteo capítulo 1, versículo 15, Fiel é a Palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, esses são os dois textos que compreendem os últimos anos da vida de Paulo, a última fase, o último estágio da sua vida. Como eu disse, desde a introdução, esse último estágio de 11 anos da vida de Paulo, foi um tempo marcado por prisões, por injustiças, por aflições, perseguições, a que Paulo esteve no corredor da morte, uma parte, uma parte ele passou antes disso, em Roma, numa prisão domiciliar, onde possivelmente ele tenha escrito as cartas, aos Efésios, Colossenses, Filipenses, e depois alguns creem que ele possivelmente tenha sido solto, e foi até a Espanha, e depois ele foi preso, levado ao corredor da morte, e aí foi decapitado. Mas o que sabemos é que, nesta última fase da sua vida, Paulo sofreu muito, Paulo foi profundamente afligido por sofrimentos. Porém, quando você estuda toda essa trajetória, você não encontra um homem desanimado, você não encontra um homem frustrado, um homem decepcionado, você encontra um homem quebrantado. As duas palavras que definem esta última fase da vida de Paulo, é sofrimento e quebrantamento. E se nós nos lembrarmos aqui, desde o início destas palavras, destes três estágios, nós vemos que, lá no primeiro estágio, Paulo foi aquele que Cristo foi revelado na sua vida. Então, podemos muito bem lembrar aqui, desde o início, no primeiro estágio, foi a revelação, e a consagração. No segundo estágio, serviço e responsabilidade. E no último, sofrimento e quebrantamento. No primeiro estágio, nós vimos os textos, Paulo teve Cristo sendo revelado, e a medida que Cristo foi sendo revelado na sua vida, Cristo se tornou o seu aprendizado, Cristo se tornou a sua escola. Paulo foi levado para a escola, Paulo foi levado para a escola de Cristo, aonde ele foi aprender a Cristo, e não de Cristo. Na medida que Paulo foi crescendo no aprendizado de Cristo, ele se sentia nesse tempo, o menor dos apóstolos. Na segunda fase da sua vida, que é caracterizado por dois textos preciosos, o primeiro está em Galatas capítulo 2, versículo 20. E aqui nós tomamos apenas uma frase, Cristo vive em mim. A vida de Cristo, se expandiu, de uma maneira tão extraordinária em Paulo, que era esta vida, que sempre estava à frente em todo o serviço. Porque essa foi uma época, onde Paulo mais pôde gerar frutos para a glória de Deus. Mais ele se gastou, e se deixou gastar em prol do reino de Deus. Mais ele consagrou, mais ele se dedicou ao Senhor. E as duas palavras aqui, são serviço e responsabilidade. Porém, quanto mais Paulo se destacou no serviço ao Senhor, ele agora se sentia, como está lá em Efésios 3.8. O menor dos santos. É como se ele fosse diminuindo, no seu homem natural, no seu ego. E agora, nessa última fase, o que nós vemos aqui é um homem quebrantado. Um homem rendido. E quando você toma os textos relativos a esta fase, o texto que nós lemos aqui em Timóteo. Ele se sentia o pior dos pecadores. À medida que Paulo foi crescendo, na sua comunhão com Deus, no seu serviço com Deus. À medida que ele foi crescendo em responsabilidade. À medida que ele foi se aprofundando na vida espiritual. Mais ele foi reconhecendo. Quão insignificante ele era. E isto é, sim, um fato para todos nós. Vida cristã é uma vida de quebrantamento. É uma vida de rendição. Não pense, meus irmãos e irmãs, que a vida cristã é um jardim. A vida cristã é um campo de batalha. É um campo onde nós enfrentamos duras batalhas. Duras guerras espirituais. Se alguém oferece o evangelho dizendo, tudo, tudo, vai mudar a sua vida. O que significa tudo vai mudar? Geralmente as pessoas, eles falam de mudança aqui. Não é mudança de caráter. Não é transformação de vida. Tem a ver com o mundo material. Então você é levado a um evangelho. Que na verdade não é o evangelho de Cristo. O evangelho dos apóstolos. E as pessoas ficam com a sensação que a vida cristã é como que ganhar na loteria. Não, vida cristã é uma vida de batalha. É uma vida onde a real batalha vai começar. Agora, aquele que te dominava, se torna o seu inimigo. Embora ele nunca foi amigo. Ele te dominava no império de trevas. Ele te dominava para poder destruir eternamente a sua alma. Aquele que era o nosso Senhor. Ele é revelado como o pior inimigo. Ele é um destruidor. Que veio matar, roubar e destruir. E quando você é resgatado do seu reino, das suas mãos. Você vê que a verdadeira batalha inicia. Vida cristã é um campo de batalha sim. Paulo descreve para nós em Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10. Ele vai falar sobre essa batalha. É uma batalha contra principados, potestades. Dominadores deste mundo tenebroso. E hostes espirituais da maldade. Ele fala de guerras. Guerras interiores. Guerras exteriores. Ele vai mostrar para nós. Que as armas da nossa milícia, dessa guerra. Não são armas carnais. São armas poderosas em Deus. Então Paulo vai nos mostrando. Ao longo das suas cartas. O teor dessa batalha. A natureza dessa batalha. Como inimigo nos odeia. Como ele é persistente. Existente em nos destruir. Porém agora você descobre. Que o seu sofrimento tem um significado. Você não sofre sem causa. Você não luta sem causa. Há uma causa pela qual nós lutamos. Há um porquê nós sofremos. Existe uma razão muito maior. Não é o sofrer por sofrer. Nós não sofremos como sendo vítimas de um Deus cuja ira é desenfreada. Não. Nosso sofrimento ele é didático. Nosso sofrimento tem a ver com o caminho da cruz. Esse caminho pelo qual nós temos que caminhar. Temos que andar. Sofrimento é um instrumento de transformação na vida do cristão. Então nós temos que entender esse período da vida de Paulo. Porque é um período que muitos, talvez, se não tem discernimento, pode pensar que Deus é injusto. Pode pensar que Deus está reprovando. Quantas vezes nós sofremos e nós nos sentimos reprovados. Porém, eu digo para vocês, é no meio do sofrimento que as verdades são reveladas. Você lembra de Jó? Quando você estuda a vida de Jó, Jó era o homem mais rico dentro daquela sua geração. Um dos homens mais preeminentes. Jó tinha sete filhos, três filhas. Um homem próspero. Porém, Deus permite que Satanás toque nos bens de Jó. Toque na família de Jó. Toque na saúde de Jó. No capítulo 3, do livro de Jó. Esse capítulo é tão amargo. Parece que aquele capítulo que você olha e diz, meu Deus, como pode existir esse capítulo na Bíblia? Você vê Jó perturbado, afligido, angustiado. Você vê Jó em um profundo desespero e ele começa a fazer algumas perguntas. Porquê? 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 É só você abrir o capítulo 3, você vai ver isso. Nesse capítulo 3, ele está sempre dizendo, porquê? Porquê que eu nasci? Porquê isso? Porquê aquilo? E Jó não entendia, porquê isso estava sofrendo. Aí, um grupo de amigos vai visitá-lo. E esse grupo de amigos, Mildade, Zofar, Elifaz e Eliú. Esse grupo de amigos, quando eles chegam, eles montam um tribunal. Eles se colocam como promotores. Começam a acusar o Jó. Então, se você lê um livro de Jó, grande parte desse livro, até o capítulo 32, por aí, até o final do capítulo 31, precisamente, você vai ver o Jó se debatendo com esses amigos. Ele vai se debatendo, porquê os seus amigos, eles defendiam uma teologia de causa e efeito. Que é uma teologia que Satanás utiliza todas as vezes que você está sofrendo. Ele sempre começa a despertar em você alguma culpa. Ele sempre começa a lançar na sua face acusações. E, é natural que, em meio à culpa e às acusações, nós nos percamos, no discernimento, no entendimento. Nós passamos a ter uma visão errada de Deus. E Jó tinha uma visão errada de Deus. Então, você vai ver que, durante esses capítulos, Jó oscila. Existe um momento que Jó coloca Deus no tribunal e ele começa a acusar Deus. Ele faz acusações severas. Eu digo para vocês, irmãos, falem isso aqui com temor. O livro de Jó não é para amadores espirituais. Pessoas sem discernimento espiritual, se lê o livro de Jó, vai entrar numa confusão. O livro de Jó é um livro que precisa ser estudado, segundo o conhecimento do caráter de Deus. Mesmo sendo ele um livro poético. É um livro que trata da poesia do caminho da cruz. Então, Jó, ele faz acusações severas a Deus. Ele se debate. Mas tem hora que ele tem lucidez. Tem hora que ele tem lucidez. Porém, as suas armaguras, suas dores, aflições. Você sabe o que significa o nome de Jó? Afligido, odiado. Sério, esse é o significado hebraico do nome de Jó. Afligido, odiado. Quem é que colocaria o nome numa criança, naquele tempo? Com esse nome, irmãos. Na verdade, alguns estudiosos acreditam que esse nome foi simplesmente, talvez dado a ele, devido a sua aflição. Talvez ele tivesse outro nome. Mas não temos nenhum documento que prove isso. Mas esse é o significado do nome de Jó. Afligido, odiado. Mas nós vamos lendo esse livro. E os amigos chegam. E quando você estuda de forma microscópica, minuciosa, você descobre que aqueles amigos de Jó, eles não eram amigos coisa nenhuma. Quem tinha amigos como aqueles amigos de Jó, não precisava ter medo de onça. Porque aqueles amigos não tinham nada de amigos. Eles estavam acusando ele. Eles queriam provar que Jó estava passando o que passava, porque ele tinha pecados. Irmãos, se Deus fosse tratar conosco, segundo os nossos pecados, sabão de nós, eu especialmente, estaria no inferno. Deus não trata conosco, segundo a nossa justiça. Ele trata conosco, segundo a sua justiça. Mas aí fica pior. Porque a justiça de Deus, faz com que a sua ira se derrame. E sabe o que Deus fez, irmãos? Ele pegou o seu único filho. E fez com que seu filho fosse nossa justiça. Ele colocou o seu filho lá naquela cruz. E cravou sobre ele toda a ira que era contra nós. Você consegue entender isso? Vamos precisar da eternidade para entender isso. Essa é a justiça do Calvário. Essa era a nossa justiça. Ou é a nossa justiça. Deus o fez justiça para nós. Ele tomou o seu filho. Esmagou. Como que você vai entender Isaías, quando ele diz assim, agradou ao pai moelo. Você já pensou nisso? Agradou ao pai moelo. Paulo diz assim em Romanos capítulo 8. Aquele que não poupou seu próprio filho. Você já conseguiu entender o grande mistério dessa frase. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você consegue entender o grande mistério dessa palavrinha me? Porque em Jesus, ele aprendeu e sofreu o abandono. Ele veio para os que eram seus e os seus o abandonaram. Ele sempre sofreu o abandono. Em Nazaré, ele foi abandonado pelos seus. Ele foi abandonado pelos seus discípulos. Ele suportou toda forma de abandono. Mas ele não suportou naquela cruz. O abandono do pai. E Deus o abandonou naquela cruz. Por causa de você. Por causa de mim. Por causa de nós. Deus o desamparou ali. Para que nós não fôssemos desamparados no inferno. Então você consegue entender? Então os amigos de Jó. Eles defendiam essa teologia. De causa e efeito. Mas você vai descobrir também que os amigos de Jó não eram tão amigos assim. Parecia assim, o que fica subentendido na leitura dos capítulos. Que Jó era um grande negócio para os seus amigos. Sabe aquela amizade por afinidade ou por interesse? Talvez eles tivessem alguma afinidade de negócio ou interesse em negócio. Não eram amigos. Até que aquele que era o mais jovem. O Eliú. Ele se levanta. Ele fala por último. Por ser o mais jovem. E quando o Eliú se levanta. O Eliú, ele abre a palavra de Deus para Jó. Isso é muito importante irmãos. Porque o sofrimento pelo sofrimento. Não significa nada na vida do cristão. É o sofrimento, mas a palavra de Deus. Que gera caráter transformado. Então quando nós sofremos. Nós temos que estar sustentados pela palavra. Você lembra do Salmo 23? Todos nós lemos esse Salmo de uma maneira 100% positiva. A gente lê assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso para a confissão positiva. Para o Evangelho da prosperidade. É um Salmo que eles usam até estufam o peito. Mas esse Salmo diz assim. O Senhor meu pastor nada me faltará. Não é verdade? Nada. O que é que não vai nos faltar ali? Nada? Não é bem assim irmãos. O Senhor meu pastor nada me faltará. Ponto. Ele nos faz deitar. Ele nos faz deitar. Ele nos faz deitar. Ele nos guia com a sua vara e com o seu cajado. As águas tranquilas. Refrigera a nossa alma. Guia-nos pela vereda da justiça. Não é verdade? Mas também Ele nos faz passar pelo vale da sombra da morte. Tem pastos verdejantes? Tem na nossa vida. Tem águas tranquilas? Tem. Mas também tem o vale da sombra da morte. Tem uma mesa diante de adversários. Certo? Então meus irmãos, você tem que lembrar. Que Ele está com você no vale da sombra da morte. Ele está com você, quando você está com uma mesa diante dos seus adversários. Ele promete estar conosco. Você não sofre por sofrer. Nossa vida não se limita a uma geração apenas. Existe um porquê Deus está trabalhando na sua vida. Sofrimento é uma realidade cíclica. Uma realidade que nós temos que passar, enfrentar. Agora a questão é como nós enfrentamos. Paulo enfrentou todas as lutas. Todas as dificuldades. Porém como ele as enfrentou. É uma grande chave espiritual para nós também. Deixe-me mostrar algumas questões importantíssimas para vocês. Na segunda epístola, que Paulo escreveu aos coríntios. E aqui, alguns pontos que eu gostaria de mostrar para vocês. Veja o versículo 7 do capítulo 4. Segundo aos corintios, capítulo 7, versículo 4. Está assim. Mas temos este tesouro. Este tesouro. Em vasos de barro. Essa frase aqui, temos este tesouro. Significa que Paulo está demonstrando algo. Que tesouro é este? Vamos lembrar. Este capítulo 4. Ele começa com uma frase assim. Por isso. Esta frase, por si só, já implica. Que nós deveríamos ler todo o contexto. E nós não vamos fazer isso. Porque senão. Vamos gastar um tempo muito grande aqui. Mas eu vou te mostrar algo aqui. Paulo, ele. No capítulo 3. Ele vai fazer um paradoxo. Entre o ministério da antiga aliança e o ministério do Espírito. Então ele está falando disso. O ministério da antiga aliança. O ministério baseado nos preceitos da lei. Aquele ministério que é chamado aqui de ministério mosaico. O tempo em que Deus levou o seu povo pelo deserto. E Deus constituiu Moisés e Arão. Esse é o período. O período da lei. O período das obrigações. Onde o povo não foi capaz. De cumprir a lei. Porque o objetivo central da lei de Deus. Dada por intermédio de Moisés. Não era para o homem cumprir. Porque o homem era incapaz de cumprir a lei. Porém revelar a pecaminosidade do coração humano. A lei foi dada para mostrar a justiça, a santidade de Deus e para revelar a nossa completa pecaminosidade. O homem não foi capaz de cumprir a lei. Então Paulo vai traçar esse paradoxo. O ministério da antiga aliança e o ministério do Espírito. No ministério da antiga aliança, muitas obrigações. O ministério do Espírito é o ministério da liberdade em Cristo. Então Paulo está falando sobre isso irmãos. É muitas coisas que eu não tenho como falar. Porém quando ele chega no versículo primeiro do capítulo 4. Ele diz por isso. Por isso. Ele está dizendo assim. Vou ler apenas os versículos. finais do capítulo 3. Porque ele vai dizer assim. Que lá na antiga aliança havia um véu. Um véu que estava sobre todos os israelitas. Eles tinham um véu. Eles não eram capazes de ver a liberdade do Espírito. O ministério do Espírito. O ministério do Espírito é o ministério dado à igreja. Ele não foi dado lá no antigo testamento. Ele diz havia um véu que os cobria. Eles não eram capazes de ver essa glória. Essa glória do novo tabernáculo. Porque lá no antigo tabernáculo. Essa glória. Ela estava ofuscada pelo véu. De maneira que quando Moisés desceu ali do monte Sinai. O povo teve que fugir o seu olhar do rosto de Moisés. Porque ele refletia a glória de Deus. E Paulo vai falar sobre isso aqui. Então ele diz assim. No versículo 17. Ora o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor. Ali há liberdade. E todos nós com o rosto agora foi desvendado. Como que olhando em um espelho a glória do Senhor. Vamos sendo transformados de glória em glória. Na mesma imagem. Como pela ação do Espírito do Senhor. Então observe bem. Nós estamos sendo transformados. De glória em glória. Essas duas preposições. De e em. Precisam ser realçadas aqui. Porque quando você olha. Essa frase de glória. De aqui. No texto original. Que é o texto grego. Fala da origem. Da onde procede. Então aqui nós temos duas esferas de glória. Que compreende. No plano de Deus. Na ótica de Deus. No espaço de Deus. Uma coisa só. Porém uma para nos mostrar. Da onde procede. E a outra. Da onde converge. Compreende. Então nós estamos sendo transformados. De glória em glória. De glória em glória. Daquela glória. Para aquela glória. Ele está dizendo isso. É uma frase. Absolutamente gloriosa. O que nos ajuda a entender isso. Está em Efésios capítulo 1 versículo 4. Quando diz assim. Nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo. Antes. Deus. Ele. Propôs. Um plano. Em si mesmo. E esse plano que Deus propôs. Em si mesmo. É que ele desejou. Ter uma filha. Uma família de filhos. Conforme o seu filho. Então ele nos escolheu nele. Em Cristo. Antes da fundação do mundo. Ele estabeleceu esse plano. Esse propósito. De glória. É isso que está dizendo. Essa primeira frase. Aponta para isso. Então ele está dizendo. Que nós estamos passando. Pelo processo de metamorfose. E é isso que Paulo está dizendo aqui. No capítulo 4 de Gálatas. Versículo 19. O final disso. É Cristo sendo formado em nós. Nós fomos escolhidos nele. Estamos sendo transformados. Transformados pelo poder da sua vida. Através do trabalho do Espírito Santo. Através da circunstância. Através da palavra. O Espírito Santo toma tudo isso. Para nos transformar. Para formar Cristo em nós. É um trabalho duro. Ardo. Por causa dessa natureza. Então o Espírito Santo está fazendo isso. E qual é o final disso? Um dia. Cristo será formado plenamente em nós. Será de glória. Em glória. Então de. Da onde procede. E em. Da onde converge. Aí ele está dizendo assim. Pela ação do Espírito do Senhor. Aí diz. Por isso. Por isso. Tendo este ministério. Capítulo 4. Versículo 1. Que ministério que Paulo está dizendo aqui? É o ministério do Espírito. Preste atenção irmãos. Porque isso é muito glorioso. Nós temos. Temos. Por isso que eu parei lá no versículo 7. Peguei a palavra. Temos. Senão não vamos saber o que temos. Então. Isso irmãos. Tem que ser interpretado. De acordo com a hermenêutica. A hermenêutica. É a ciência da interpretação da Bíblia. Ninguém interpreta a Bíblia. Porque imagina. Ninguém. Ninguém pode interpretar a Bíblia. Porque acho. A astrologia. É do diabo. Então nós não temos a astrologia. Tem que ter uma ciência. As palavras tem que conectar. As frases precisam entrar uma na outra. Então nós não podemos aqui imaginar. Supor. Não. Aqui é a palavra de Deus. O Espírito Santo tem que nos ajudar a interpretar. Temos. Este ministério. Que ministério aqui? Versículos. 17 e 18. Vamos nos mostrar. Nós temos o ministério do Espírito. O Espírito foi dado a nós. Ele está fazendo uma obra. Temos este ministério. Segundo a misericórdia. Que temos recebido. Aí bom. Ele. Vai fazer uma exposição. Aí quando. Chega aqui no versículo 7. Eu não vou abordar os outros versículos. Porque Paulo vai ver sobre vários temas. Sobre vários tópicos aqui. Dos versículos. 2 até o 6. Porém quando chega no versículo 7. Ele volta ao assunto que ele começou no versículo 1. Isso chama-se digressão. Digressão. Sabe o que é digressão? É um parêntese na didática. Então Paulo vem falando o assunto. Ele comete muito isso. Aí ele para. Ele faz uma digressão. Aí no versículo 2 até o versículo 6. Ele faz essa digressão. Certo? Aí ele volta no versículo 7. Lá no versículo 1. Ele diz temos este ministério. Aqui ele vai dizer assim. Mas temos este tesouro. Este tesouro. Em vasos de barro. Que tesouro é esse que nós temos. Neste vaso de barro aqui. É a habitação do Espírito. É o ministério do Espírito. Aí diz assim. Temos este tesouro. Em vaso de barro. Para que a excelência do poder. Poder. Seja de Deus. E não procede de nós. Aí ele vai dizer assim. Nós. Que estamos. Atribulados. Em tudo. Mas não. Angustiados. Em apuros. Mas não. Desesperados. Perseguidos. Mas não. Desamparados. Abatidos. Abatidos. Mas não. Destruídos. Levando sempre no corpo. Por todas as partes. A morte de Jesus. Para que também a vida de Jesus. Se manifeste em nosso corpo. Que leitura linda. É essa irmãos. Aí você começa a entender. O que realmente. O Senhor está fazendo. Olha o final. Do versículo. Aliás. Desse capítulo 4. Ele vai dizer mais uma vez. Por isso. Por que ele continua. Por isso aqui. É uma conexão. Não é um novo assunto. Por isso. Ele estava falando justamente disso. O cristão. Ele vive essas duas realidades. A realidade da vida natural. E a sobrenaturalidade da vida celestial. Irmãos. Vocês estão me entendendo? Eu vou repetir mais uma vez. Nós cristãos. Vivemos. A naturalidade da vida terrena. Do corpo dessa carne. Mas não esqueça. Nós vivemos a sobrenaturalidade da vida espiritual. Ele vai dizer isso aqui agora. Olha o que ele diz. Por isso. Não desmanhemos. A palavra aqui é. Você não. Não. Não naufrague. Não caia. Mas ainda que esse homem exterior. Por causa das tribulações. Está vendo aqui. Por causa dos apuros. Por causa das perseguições. Se esse homem exterior. Que sofre. Que é angustiado. Que é afligido. Que é perseguido. Esse homem exterior. A palavra se corrompa aqui. Da ideia de pecado. Ele não está falando de pecado. Irmãos. Isso aqui é torcer a palavra de Deus. Quando ele fala de corromper aqui. Tem a ver com o que ele está dizendo. Nos versículos 8 e 9. Esse corromper aqui. Está falando de. Atribulados. Em apuros. Perseguidos. Abatidos. Ele está dizendo isso. Sofreram dano. Sofreram dano da luta. Sofreram dano do sofrimento. Sofreram dano das tribulações. Das perseguições. E diz ainda que esse homem exterior. Sofra o dano. De todas as tribulações. Lutas. Sofrimentos. Olha o que ele diz. O interior. Existe um homem interior. Esse homem interior. Ele é constituído de três faculdades. Faculdades. Consciência. Intuição. Consciência. Comunhão. É o nosso espírito. Que um dia estava morto. Mas ele foi vivificado. Efésios 2. E vos vivificou estando vós mortos. Mortos. Espiritualmente. Agora nós fomos vivificados. Havia uma faculdade em nós. Que estava neutralizada. Desde a queda. Todos nós já nascemos com um espírito morto. Esse espírito morto. É o que chamamos de novo nascimento. Uma criança nasceu. Uma criança cresceu. Mas ele vai ser vivificado. Seu espírito só vai nascer nele. Quando ele converter. Aí o espírito é vivificado. Agora ele tem a sua consciência aberta. Agora ele tem a intuição. A intuição é onde a voz de Deus é transmitida para o nosso ser. A consciência nos traz a realidade da espiritualidade. E a comunhão é onde o espírito de Deus habita. São as três faculdades do nosso espírito. Compreende irmãos. E aí o que acontece aqui? Paulo vai dizer. Se esse homem exterior passa por todas essas provas de sofrimento. O nosso homem interior. Olha o que ele diz. Ele se renova. Ele vai se renovar dia a dia. Aí veja o versículo 17. Ele não está falando de pecado. O que ele está dizendo? Porque essa tribulação momentânea. Nos produz uma medida que supera toda medida. Ele chama isso de um eterno peso de glória. Estou lendo a Reina Valera. Aí diz. Não atentando nas coisas. Nós para as coisas que se veem. Mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporárias. E as que não se veem são eternas. Aí. Ele vai colocar uma cláusula muito importante. Ele diz assim. Porque sabemos. Está vendo? Porque sabemos. Que se nossa morada terrestre. Esse corpo. Que ele está dizendo aqui no versículo 16. Está vendo? O homem exterior. É o tabernáculo terrestre. É um tabernáculo. Esse tabernáculo. Se desfizer. Esse desfizer. É o mesmo que corromper. Que é o mesmo que está aqui nos versículos 7 e 8. Se você entender isso. Você está começando a entender a Bíblia. Você está compreendendo a Bíblia. Você não está lendo o texto jogado de um lado para o outro. Você vai conectando eles. Você vai ouvindo a voz de Deus falando no seu ouvido. Se esse homem exterior. Se esse tabernáculo terrestre. Ele se desfizer. Ele se corromper. Mesmo que ele seja atribulado. Mesmo que ele esteja em apuros. Mesmo que ele esteja perseguido. Mesmo que ele seja abatido. Olha o que ele diz. Está vendo aqui? Temos de Deus. Um edifício. Uma casa que não foi feita por mãos. Que é eterna nos céus. Porque também gememos. Nesse tabernáculo. Desejamos ser revestidos daquela habitação celestial. Aí irmãos. É onde entra. Primeiros Coríntios capítulo 15. A partir do versículo 50. Quando diz que. Quando a trombeta de Deus tocar. Isso aqui vai acontecer. Esse tabernáculo terrestre. Esse corpo corruptível. Ele vai ser revestido a incorruptibilidade. E em nós será tragada a morte pela vitória. Aí nós teremos um corpo glorificado. Então ele está falando disso. Então você consegue entender. Que glorioso irmãos. Então entenda. Você está sofrendo. Você está passando luta. Você está atribulado. Saiba. Que o Espírito Santo está trabalhando em você. Não é em vão. Não é em vão toda essa angústia. Não é em vão. O que tem acontecido com você. Não é. Há um caminho de transformação em tudo isso. Há um caminho. Onde Deus um dia vai triunfar. E você vai ver. Cristo formado na sua vida. Você vai ver o que Deus está construindo. Nesse homem. Nessa mulher. Lembra de Jó. Tudo estava contra ele. Já não bastava. A perda dos seus filhos. A perda dos seus bens. A perda da sua saúde. Vendo a sua mulher. Em um profundo desespero do seu lado. Ainda chegam. Os amigos. Que não tem nada. Que acrescentar. Que começam a julgá-lo. Porém agora. Deus vai usar Eliú. Eliú significa. Ele é o meu Deus. Então Eliú vai falar a palavra de Deus para Jó. Quando Eliú termina de falar. Vem um redimuinho. E nesse redimuinho. Vem a voz de Deus. E você se lembra que Deus mostra para Jó. Dois animais. O hipopótamo. E o crocodilo. Um. O hipopótamo. É indomável. E o outro. É impenetrável. Aqueles dois animais. Deus mostrou para mostrar quem era Jó. Para revelar quem era Jó. Aí ele começou a entender. Aí Deus começa a fazer uma série de perguntas. sobre ciência para Jó. Onde é que Jó estava? Quando ele estava colocando a terra no seu devido lugar. Movendo ela 23 graus fora do seu eixo. Onde é que Jó estava? Quando Deus estabeleceu o tempo. A ordem das coisas. Colocou tudo em universo. Funcionando segundo 30 constantes. Que são leis universais. Onde é que Jó estava? Então Deus começa a fazer perguntas para Jó. E Jó não responde. Quando Deus termina. Jó, Jó lhe coloca a mão na sua boca. Aí seus olhos se abrem. Aí ele vai dizer. Eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Está vendo aí irmãos? Transformação de caráter. Visão espiritual. Plenitude espiritual. E muitos irmãos sofrem achando que são vítimas de Deus. Alguns acham que sofrem tanto. Tanto. E quando oram. Sentem o céu como que encoraçado de aço. E o inimigo lança culpa. Lança acusações. Lança dúvida. Meu irmão, minha irmã. Aqui está um homem. Paulo. Esse homem sofreu. Esse homem experimentou o sofrimento ao máximo. Ele experimentou injustiças. Porém ele nunca desanimou. Ele nunca retrocedeu. Quando ele está iniciando a terceira viagem missionária. Ele voltou fazendo esse trajeto todo a pé. Até Jerusalém. E aí ele chega em Mileto. Quando ele para lá em Mileto. Ele convoca, convida os irmãos. Os presbíteros de Éfeso. E os irmãos estavam preocupados com Paulo. Porque já havia uma profecia que dizia para ele. Que cadeias. Ou esperavam em Jerusalém. Então os irmãos estavam aconselhando Paulo. a evitar voltar para Jerusalém. Aí ele diz assim. Em nada. Eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Em nada. Eu tenho a minha vida preciosa para mim mesmo. Sabe qual é o grande problema quando a gente sofre irmãos? É que nós julgamos a nossa vida muito preciosa para nós. É que nós achamos que muitas vezes. Nós não deveríamos sofrer. O irmão Charles Swindon ele fala assim. Nunca confie num homem que não saiba o que é sofrimento. Nunca. Esse evangelho em dolor não é o evangelho da cruz. Esse evangelho onde as pessoas procuram negar o sofrimento. E mostrar um Deus completamente diferente do Deus do Calvário. O Deus que sabe o que é sofrer porque ele perdeu o seu filho. Ele viu o seu filho esmagado pela injustiça dos homens da cruz. Então meus irmãos e irmãs. Nós temos que entender a natureza do sofrimento segundo a palavra de Deus. Paulo fala aqui sobre o peso de glória que nós devemos experimentar. Você já ouviu falar de John Owen? Um puritano. John Owen foi um homem dedicado ao Senhor por toda a sua vida. Ele teve onze filhos. Onze filhos John Owen teve. Sabe quantos filhos morreram? Todos. Eu li os livros de John Owen. Sempre apreciei seus escritos. Porque do ponto de vista da espiritualidade são os mais profundos que eu conheço. Em termos de devoção, de exortação, de vida cristã. Então a imagem que eu tinha de John Owen é antes de conhecer sua biografia. Que ele foi um pregador de sucesso. Porque de fato, ele foi muito respeitado na sua geração. Eu conhecia só isso irmãos. Até que um dia eu fui ler sua biografia e fiquei assustado. Onze filhos. Ele enterrou seus onze filhos. Quem conhece Spurgeon? O príncipe dos pregadores, como algumas biografias gostam de tratar. Leia seus livros, suas mensagens. As pessoas ficam fascinadas. Esse homem, com certeza, ele foi um grande sucesso no seu tempo. Irmãos, não foi. Ele era um homem afligido por uma terrível doença. Depressão. Ele sofria de gota. Ele era um homem esmagado. Spurgeon não vivia nas páginas dos jornais. Ele era um homem que sofria de um profundo transtorno de ansiedade e depressão. Ele era um homem que lutava constantemente contra o pensamento de suicídio. E ele venceu. Ele foi fiel até o fim. Esmagado. Humilhado. Então, a gente pensa que esses, que alguns gostam de denominar os gigantes de Deus. Todos os gigantes de Deus que você pode imaginar, foram homens como Paulo. Homens que se sentiam o menor dos santos. O pior dos pecadores. O menor entre os que servem. Porque esses homens, eles não esperavam receber glória e nem coroa nessa terra. Paulo diz assim, eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. Agora, a coroa da justiça me espera. Ela está guardada nas mãos do Senhor. Ele diz assim, agora a coroa da justiça me espera. Ela está guardada. Será dada a mim, não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vida. Vem irmão, aqui está um homem que combateu o bom combate. Sabe como Paulo chama os seus sofrimentos? Bom combate. Sabe como Paulo chama as injustiças que ele sofreu? Bom combate. As perseguições, os apedrejamentos. Como em listra, ele foi dado como morto. Alguns estudiosos acreditam que ali, Paulo possivelmente até tenha morrido e ressuscitado. Quando ele foi apedrejado, quando ele foi perseguido. Mas nós não temos luz suficiente para afirmar isso. Sabemos é que ele sofreu o apedrejamento. Essa foi a vida de Paulo nessa última fase. Será que você está preparado para isso? Nós não temos como fugir, irmãos. Quem acha que a vida nessa terra, é um grande jardim para se viver, está enganado. O futuro é sombrio. As notícias são desesperadoras. Mas não olhe para as notícias. Olhe para o trono. Porque é o trono que governa. Então meus irmãos e irmãs, prestem atenção. Aqui está um homem que venceu. Aqui está um homem que batalhou. Aqui está um homem que não regrediu, não retrocedeu. Aqui está um homem que, ele diz, sede meus imitadores. Porque ele tinha um padrão. Paulo não está apontando para ele, está apontando para o padrão. Eu sou imitador de Cristo. É aqui que ele quer que você entenda. Quando ele diz assim, lá em Filipenses 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aonde esse evangelho coach, tenta chamar a sua atenção. Na frase, posso todas as coisas. E não é. A ênfase dessa frase está naquele que me fortalece. É por causa daquele que me fortalece, é que eu posso todas as coisas. Porque se Cristo não for a nossa fortaleza, nós não podemos nada. Então esse é Paulo. Esse é o homem que nos encoraja. Esse último estágio da vida dele, tem que falar alto ao nosso coração. Porque nós somos chamados para viver a última hora. Nós somos chamados para viver o lado mais sombrio da história da humanidade. Escute o que eu estou te dizendo, meu irmão e minha irmã. Nós fomos chamados para viver na hora mais escura da história da humanidade. O período que vai anteceder a volta de Jesus. Esse é o período em que as trevas cobrirão com extrema intensidade toda essa terra. Período da grande confusão moral, espiritual, da grande convulsão social. Nós já estamos vendo, eu não digo que veremos, nós já estamos vendo coisas que chegam a nos assustar. Não é coisas que são inacreditáveis, que são tão absurdas, que fogem a lógica, o bom senso, a moral e a dignidade. Estamos vendo coisas que, com certeza, você não imaginaria ver há dez anos atrás. Estamos vendo hoje. O que nós estamos assistindo, é o cúmulo dos horrores, no sentido da moral, da ética, do bom senso, da dignidade. É o que nós estamos vendo. Porém, irmãos, nós não vamos abaixar nossas cabeças. Nosso Senhor Jesus disse, lá em Lucas capítulo 21, é para nós levantarmos as nossas cabeças. Ele não disse para nós nos entristecermos. Ele disse para nós exultarmos. Exultarmos. Porque o nosso Rei está chegando. O nosso Senhor Jesus está voltando. E nós temos que ter certeza que estamos indo ao Seu encontro. Sim. Há muitos irmãos sofrendo. Sim. Casamentos de cristãos estão acabando. Eu estou vendo isso em muitos lugares. Cônjuges abandonando os seus lares. Que tristeza. Doenças. Enfermidades. Tantas dores. Porém, irmãos, nós temos que saber de uma coisa. Nossa vida está nas mãos de Deus. Nosso socorro vem do alto. Nós temos um sumo sacerdote sentado no trono. Ele é misericordioso e fiel. E Ele não nos desamparará. Ele não nos abandonará. Ele não nos deixará sós nesse mundo. Ele está nos conduzindo à sua glória. Então, você tem que entender isso. Os sofrimentos são profundos. Cicatrizes. Mas olhe para o Senhor. Olhe com muita coragem para o Senhor. Eu quero ler aqui, no capítulo 12 e vamos encerrar por aqui. Capítulo 12 de 2 Coríntios. Essa primeira parte desse capítulo tem um ponto que para muitas pessoas é uma situação nevrálgica. complicada, porque aqui fala do espinho da carne de pau. Teve irmãos que já escreveram livros sobre o espinho da carne de pau. É tantos absurdos, irmãos, que foge a lógico e bom senso. Por uma única razão. Desconhecimento da palavra de Deus e das regras da interpretação. A himenêutica, como eu disse, é a ciência da interpretação. A lei fundamental da himenêutica é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a si mesmo. A segunda lei diz assim, enquanto for possível, você deve tomar o texto no sentido usual ordinário. A terceira lei diz assim, que você sempre deve ler o texto, considerando o seu contexto. A quarta lei diz, sempre que você lê o texto, também considere textos paralelos. A quinta lei diz, procure conhecer o objetivo e o desígnio do livro. Quando você lê o capítulo 12, Paulo vai dizer algo muito especial. Ele diz, certamente não me convém gloriar, mas verei as visões e as revelações do Senhor. Sei de um homem em Cristo. Aqui Paulo faz uma definição do que é o cristão. O que é o cristão? Aqui Paulo define, o cristão não é uma pessoa convertida a uma denominação. O cristão é um homem, é uma mulher em Cristo. Um homem ou uma mulher em Cristo. Conheço um homem em Cristo. Que há 14 anos, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus é que sabe. Foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras inefáveis. As quais não é permitido ao homem expressar. De tal homem, está vendo aqui? De tal homem, me gloriarei. Porém de mim mesmo, não me gloriarei. A não ser em minhas fraquezas. A palavra aqui é debilidade. Incapacidades. Gloriar nas fraquezas. Esse homem aqui, Paulo está falando de si mesmo. Ele está se ocultando. Aí ele diz assim. Contudo, se quisesse me gloriar, não seria insensato. Porque diria a verdade, mas me abstenho disso. Para que ninguém forme a meu respeito uma ideia superior ao que vê em mim, ou que de mim ouve. Então Paulo, ele nunca buscou preeminência. Nunca buscou reconhecimento. Nunca buscou vanglória. Ou glória própria. Nunca. E aqui ele está demonstrando isso. Apesar do seu ministério, tão eficaz, tão frutífero, tão abençoado. Apesar de ser um homem que teve uma experiência tão grande, tão profunda. A ponto de ser arrebatado até o paraíso. E ouvir palavras que aos ouvidos humanos não competem ouvir. Então Paulo está dizendo algo sobre a sua experiência. Sobre a sua vida e sobre o seu ministério. Aqui ele coloca vida e ministério. Diante dos irmãos. Ele está dizendo. Não me convém gloriar. Eu não sou digno de glória alguma. De ser reconhecido. Pelo que as pessoas ouvem, ou veem em mim. Eu não mereço isso. Porque a única glória que eu tenho. É de ser um homem débil. Fraco. Incapaz. Que coisa irmãos. Você já ouviu algum pastor presidente? Algum pregador proeminente? Ter essa ousadia? Hoje as pessoas buscam visibilidade. Reconhecimento. Proeminência. Sobrepujar a igreja. Ter os melhores lugares. Aqui e lá na glória. Que triste irmãos. Porque ao contrário do nosso Senhor Jesus. Ao contrário de Paulo. Esses homens querem glória. Querem aplauso. Querem títulos. Alguns são chamados até de reverendo. Homens dignos de reverência. Esse título é abominável. Acho que de todos. Títulos eclesiásticos. Esse para mim é o mais abominável. Ministério não é título. Ministério é função. Ministério não é um clérigo. Um sobrepujando o outro. O primeiro, o segundo, o terceiro. O quarto presidente. Não é isso irmãos. Sabe, Paulo diz assim lá em 2 Coríntios capítulo 10. Que a autoridade que ele recebeu foi para servir. Foi para servir. Não foi para mandar. Não foi para sobrepujar. Para servir. A única coisa que eu sei que nós somos ovelhas de frente. Os primeiros a receber os ataques. Os primeiros que se tiver, tem que morrer. Se alguma coisa acontecer com o rebanho. Nós temos que ser os primeiros a receber os açoites. Não é se esconder de trás do rebanho. Então isso é fato irmãos. Porque é esse evangelho que nós pregamos. É com estes homens que nós fomos chamados a correr a carreira cristã. Eles já correram a parte deles. Agora nós temos que correr a parte deles na mesma estrada. Estão entendendo? Então aqui, Paulo vai dizer isso. Versículo 7. E para que não me exaltasse pela grandeza das revelações. O que que ele diz? Foi-me posto um espinho na carne. Ah irmãos. Já dissecaram o corpo de Paulo. Atrás desse espinho. Alguns falam que ele tinha problema nos olhos. Se o problema era nos olhos. Esse espinho era algo insignificante. Ele está falando de algo sério. Ele está falando de um mensageiro de Satanás. Que esbofeteava. A palavra aqui tem a ver com açoite. A palavra aqui, o mensageiro de Satanás que me açoitava. Ele se sentia açoitado para esse espinho. Então, já tentaram achar na visão dele, esse espinho. E não era, irmãos. Não era. Porque para mim isso aqui está claro. Ele está falando de fraquezas, de debilidades, de sofrimentos. Aí ele diz, um mensageiro de Satanás. Para me esbofetear. Para que eu não me enalteça demais. Não é curioso. Paulo tinha um problema na visão. Que era um mensageiro de Satanás. Que esbofeteava para que ele não se exaltasse. Para mim não faz sentido. Porque um irmão que tivesse um problema mais grave. Poderia dizer, Paulo. O mensageiro de Satanás que eu tenho na minha vida é muito pior do que o seu. Porque Paulo não tinha isso como um problema para ele. Algum problema de visão. Não era para ele um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Olha a clareza dos textos. Ele diz, acerca disso. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo não está pedindo cura. Ele está pedindo que fosse tirado dele. Retirado. O sentido aqui era que havia algo externo. Não algo interno. A palavra aqui é que fosse afastado de mim isso. Tirado do caminho. Ele diz que três vezes ele orou. Por que Paulo orou três mil vezes? Quantos problemas nós temos e a gente ora há anos? Paulo só orou três vezes. Por que ele orou três vezes? Porque ele entendeu algo que Deus fala para ele. Paulo disse, Paulo. Eu não vou remover o espinho da sua vida. Eu vou te dar a minha graça. E a minha graça é suficiente. Então Paulo percebeu que a graça é maior do que o espinho. Então ele preferiu ficar com a graça. Suficiente. Mesmo tendo o espinho o esbofetando. Isso foi até o final. Esse espinho não o abandonou. E nós vamos ver o espinho daqui a pouco. Disse-me. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa. Sim, mas. Eu pergunto para vocês. A graça aqui não é o oposto ao espinho? Sim ou não irmãos? Claro. A não ser que vocês estão lendo outro livro. Mas se vocês lerem a Bíblia. Está claro aqui. A minha graça te basta. Ele está pedindo. Remove de mim o espinho. O senhor disse. Não. Não vou remover. Vou te dar a graça. Aí o que ele diz aqui. Olha a clareza do texto. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa no espinho. Qual o nome do espinho aqui? As debilidades. As fraquezas. Está vendo aqui irmãos? Então. Eu não sei como a gente consegue deturpar a palavra de Deus de uma maneira tão clara. Tem coisas que não estão reveladas. Mas tem coisas que estão escancaradas. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí diz agora. De maneira agradável. De boa vontade. Me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas. Para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo qual, por amor a Cristo. Compraso-me nas fraquezas. Fraquezas aqui não são debilidades morais. Mas aquilo que o limitava. Aquilo que o esmagava. Aquilo que o esbofeteava. Aí ele diz assim. Nas afrontas. Nas necessidades. Nas perseguições. Nos apertos. Tudo o que ele havia dito no capítulo 11. Aqui atrás irmãos. No contexto desse capítulo. Lembra aqui no capítulo 11. Quando Paulo vai falar dos seus sofrimentos. Aí ele resume aqui. Aqui está o espinho dele. De maneira tão clara no versículo 10. As perseguições. Era o espinho. O Senhor removeu os espinhos de Paulo. Ou esse espinho. Ou espinhos. Não. Mas ele deu graça para ele suportar todos. Até o fim. É isso que o Senhor faz. Isso que nos torna cristãos vitoriosos. O cristão vitorioso. Não é aquele que tem todas as suas orações respondidas. Irmãos. Eu preciso dizer isso para vocês. Deus não vai responder todas as nossas orações. E glórias a Ele por isso. Ele não vai tirar. As tribulações da nossa vida. Algumas sim. Outras não. Mas Ele vai nos dar graça para vencer todas. Compreende isso? Alguns irmãos gostam de tomar aquele texto assim. O choro durou a noite. A alegria vem pela manhã. Mas eu vou dizer para você. Tem manhãs que a alegria não vai vir. O choro vai continuar. Entende? Mas Deus não vai deixar de ser Deus. Porque a alegria não vem pela manhã. Ele não vai deixar de ser fiel. Porque a alegria não vem pela manhã. Porque quando diz que o choro durou a noite. A alegria vem pela manhã. Não está se referindo a nós. Está se referindo. Aquele dia que Maria chegou no túmulo. E ali. Estava alguém esperando ela. E ela estava chorando. Chorando. E aquela pessoa diz assim para ela. Por que choras? Aí ela diz. Mas se tu. Tirasse o corpo do meu Senhor. Me mostra onde colocasses. Ela entrou em desespero. Aí ele diz. Maria. Irmãos. Quantas pessoas falavam Maria. Para aquela mulher. Mas ninguém falava Maria como ele. A doçura da sua voz abriu os olhos daquela mulher. Ela olhou e viu que era o Senhor. Ele diz. Não me toques. Eu não fui até meu pai. É como se ele dissesse. Maria. Eu deixei de ir ao meu pai. Para estar aqui com você. Que alegria irmãos. Ela chorou a noite toda. Mas ele ressuscitou naquela manhã. O choro durou a noite. Mas a alegria veio pela manhã. O Senhor Jesus ressuscitou. Ele é a nossa alegria. Essa alegria vem irmãos. Essa alegria vem. Muitas vezes não vem a alegria da minha carne. Mas a alegria para nós. Não é um estado. Não é uma condição. Paulo diz assim. Alegrai-vos. No Senhor. Outra vez vos digo. Eu estou na prisão. Eu estou sentenciado a morte. Mas eu quero dizer para vocês. Alegrai-vos. Nele. Não é no que ele pode fazer. Não é porque você pode ter nele. A esperança. De todas as respostas. De todas as bênçãos. Não. Pode ser que ele não te dê. Todas as respostas. Pode ser que ele não cure você dessa doença. Pode ser que ele não resolva o seu problema. E não é porque ele não quer. É porque dentro de tudo isso. Ele está fazendo em você uma obra maior. Maior do que a solução dos seus problemas. Maior do que a cura. Compreende. Nossa vida não está limitada. Ao tempo que nós viveremos nessa terra. A nossa vida é eterna. E a nossa alegria. Não é uma condição de espírito. A nossa alegria. É uma pessoa. E essa alegria. Um dia ela veio pela manhã. Essa alegria. Ela está no trono. Essa alegria nos habita. Por isso nós podemos alegrar no Senhor. Porque nós somos habitados pela alegria. Jesus foi a pessoa mais alegre. Que já existiu nesse mundo. Sim irmãos. Mesmo expelindo gotas de sangue lá no Getsemane. Ele não perdeu a alegria. Ele não perdeu. Porque ele é a definição de alegria por excelência. Nosso Senhor. É o mais. Foi o mais alegre de todos os homens. Porque foi aquele que andou 100% em absoluta obediência ao seu Pai. Então ele é a nossa alegria. Na tristeza. Na dor. No sofrimento. Nas tribulações. A alegria não vai nos faltar. Eu sei que já esta tarde. Eu oro a Deus que nos abençoe. Que essa palavra irmãos. Seja de encorajamento a todos vocês. Seja uma bênção a cada pessoa que está aqui. Que o Senhor vos abençoe irmãos. Vamos orar. Pai no grande nome de Jesus. Eu te louvo mais uma vez Senhor. Por nos preparar esse banquete da tua palavra. Onde nós podemos desfrutar do Senhor de uma maneira tão especial. Quanto consolo há na tua palavra para nós aqui nesta noite Senhor. quantas advertências transformadoras o Senhor nos deu aqui nesta noite. Somos gratos a ti Senhor. Por esse tempo que passamos aos teus pés. aviva-nos. Desperta-nos. Alegra o nosso coração na tua presença Senhor. Abra os nossos olhos. Seja a tua palavra como um colírio. Abra os nossos olhos. Para que nós possamos ver mais do Senhor. Vem nos ajudar Pai. Ajuda a tua igreja aqui em Centro-Holândia. Aqui em Campo Grande. Aqui em Rondônia. Os irmãos que estão aqui. Todos eles. Que o Senhor possa edificar a tua casa. De uma maneira muito especial entre nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.